Trânsito complicado em frente ao clube de carrinho de trazido no bairro da Enseada. Noite de sexta-feira é dia de estreia em Pinheiro. Quatro paredões e casa lotada para ver pela primeira vez a radiola VIP do Brasil, Aire FM. Você se liga! País ama, baby! Vamos aqui! É qualidade! Xerri Mabrega! O trio de respeito comanda a nave sonora mais moderna do Brasil. O pinheirense Robinho Jamaica, ao lado de Alexandro e Chiquinho Pedro. Com o total, ele, Luiz Sassan e ele, Robinho Jamaica. A festa está muito boa. A gente pode ver que o povão compareceu em peso. E hoje, prova mais uma vez que o dia-ciste tem muita credibilidade. Força a radiola. E hoje, cinco radiolas aqui em Pinheiro. A gente está com uma. Por essa festa, o povão está todo aqui. E a gente está tendo o prazer de fazer essa festa para a galera. E trazer essa radiola que é novidade. Tem o Alexandro, tem o Chiquinho. E claro, também estão no comando. Hoje, Pinheiro da Parabela de uma vez, recebendo uma grande radiola. Festa assim tem marco. E esta todos conhecem. A produção é do programa Raça Jamaicana. O produtor e locutor da Rádio Pericomu FM foi, inclusive, premiado na capital como o mais respeitado produtor de eventos da região da Baixada. De Assis está sorrindo à toa. Mas esta não é uma comemoração. É apenas a apresentação do que o Maranhão tem de melhor. Pelo menos, essa foi a avaliação da massa regueira. Está uma estrutura muito bonita. Gostou demais. Com certeza o público ainda mais está gostando. A barabela muito linda. E vem para fazer. Conta aqui de Pinheiro. Eu sou o Breguero. Breguero e Regueiro. Estou curtindo o Rádio FM. E convido todo mundo a chegar junto dessa garradinha. A FIFO da Santa é de parabéns. Pela primeira vez aqui no Zé Trasilo. A FIFO da Santa é de parabéns. A FIFO da Jamaica, Alex Santos, Milpedra. E a FIFO da Santa é de parabéns a todos. E se você pensa que acabou, está completamente enganado. Olha quem voltou a Pinheiro. Um dos astros da música jamaicana, Sly Fox. Vai ter fogo, quente, e eu vou cantar o maior sucesso. E a partir de agora, M, o astro da música jamaicana, Sly Fox, ao vivo. M, o astro da música. Música Dançar, cantar e pular foram essas as expressões mais verdadeiras da noite Uma festa inesquecível preparada pela marca mais respeitada da baixada Mãe, com a luta, cantar e pular foram essas as expressões O que é o que é o que é o que é? Oh, 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 oh